O Galaxy S10 Lite foi, incrivelmente, uma novela aqui pra esse canal. Mas devo admitir uma coisa, esse aparelho vendeu muito. Isso porque ele contava aí com o preçador top de linha Snapdragon 855. Contava não, ele conta até hoje. E aí a Samsung, vendo esse sucesso e a dor de cabeça que ela trouxe para o canal... Tá, vou parar de falar disso. Fez o Galaxy S20 FE, Fun Edition. Ou melhor, Fail Edition. Isso porque ele chegou aqui no Brasil com o Exynos. Exynos 990. O que a Samsung tinha na cabeça? Eu não sei. E isso fez com que as vendas desse aparelho aí fossem lá pro Beleleu. Muita gente preferiu aí ficar com o S10 Lite e eu dou razão pra essas pessoas. Até porque ele conseguiu ter um desempenho melhor que o Exynos 990. Samsung tem jeito não, rapaz. Tem que acabar com o Exynos. Tem que aposentar esse processador. E agora a bomba é que surgiu o rumor. Não só o rumor, como a Anatel já homologou uma versão do Galaxy S20 FE com Snapdragon. Você não ouviu errado. O dispositivo contaria aí com o Snapdragon 865 Plus. E vale observar que na Índia tem uma versão do Galaxy S20 FE, Fun Edition, com o Snapdragon 865 Plus e também com 5G. Ah, mas Anderson, por que a Samsung tá fazendo isso? Blá, blá, blá. Um, pelo número de vendas do aparelho, que foi horrível. Dois, a Motorola acabou de anunciar aí o seu Moto G100. Não só anunciou, como também lançou. E o bichinho conta aí, meu amigo, com o Snapdragon 870. Que fez o Galaxy S21 Ultra tremer no chinelo quando ele tá aí contando com o Exynos 2100. Ele fez uma pontuação maior, pasmem, maior do que o S20, S21 Ultra. O intermediário premium da Motorola. E aí a Samsung começou a tremer na base. O que a gente vai fazer? A gente vai perder as vendas, a gente vai ficar pra trás. E aí, meus amigos, o Galaxy S20 FE, ele conta com uma tela de 120 Hz. E com o Snapdragon agora, vai ser incrível. E a versão com o Exynos pode ser de vez aí, então, aposentada. É, meus amigos, a briga pro Motorola e pra Samsung vai ser feia. Então, vídeo bem rápido, apenas de notícia aqui pra vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, avaliar com like ou dislike. O importante é que você avalie esse vídeo e me seguir no meu Instagram. Arroba Anderson Walker Oficial. Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, fui!